Esta semana abordamos aqui um tema importante, a conclusão de obras federais que estão paralisadas. São milhares de obras federais, algumas completamente abandonadas e deterioradas. E dentre elas, o deputado Rubens Ottoni coloca a Ferrovia Norte e Sul como prioridade devido a sua importância. Eu diria que aqui em Goiás nós temos uma obra importantíssima para o desenvolvimento econômico do Estado, que é o complemento da Ferrovia Norte e Sul. Nós temos a Ferrovia Norte e Sul de Anapos até o Porto de Itaqui no Maranhão, mas infelizmente o trecho de Anapos até o litoral paulista não foi concluído ainda. No projeto deveria ter sido concluído até o final de 2021. Então nós estamos agora empenhados para que neste ano de 2023 essas obras sejam entregues pela empresa e a Ferrovia Norte e Sul possa funcionar na sua totalidade ligando o Porto de Itaqui no Maranhão ao Porto de Santos no litoral paulista. Em Goiás nós temos uma outra obra muito importante na Universidade Federal de Goiás, um campus no município de Aparecida de Goiânia, uma obra que nós temos todas as condições para que neste semestre ainda nós possamos colocá-la a serviço da comunidade. São exemplos que nós podemos dar de obras importantes, estratégicas, que estão inacabadas.